Música Nós acabamos de conhecer a produção de uvas e suco da família Bernardi em Vale Real. Agora a gente continua no município para aprender a fazer uma geleia das uvas produzidas pela família Bernardi. Música Nós estamos na casa da família Bernardi e com as uvas produzidas pela família nós vamos aprender a fazer uma receita de uma geleia. Eu estou aqui com a extensionista da Emater do município de Vale Real, a Elisângela, e com a produtora, a dona Rosita. Elisângela, uma receita super simples, mas de muita tradição, não é mesmo? Isso, ela é uma receita simples, né, ao visto, né, em geral, mas assim, ela tem uma tradição cultural, né, daqui da região, porque ela tem a imigração italiana e aqui essa comunidade forqueta baixa. E também a questão da integralidade do uso da fruta. A gente usa ela num todo, em natura, ela é vendida, depois também ela é utilizada na questão do suco, né, feito então, esse processamento. E então, por último, o que sobra, vamos dizer assim, então, é utilizado para fazer a geleia. E além de todo o aproveitamento total, de toda a tradição, também essa fruta tem muitos benefícios, né? Com certeza, a uva tem ótimos benefícios para a saúde, ela tem uma alta produtividade de pectina e ácida, né, que então facilita, né, a utilização dessa fruta para a geleia, tanto quanto, né, para o uso em geral. Ela tem vitaminas, né, sais minerais e se formos ver, né, a fundo até contra o câncer, a gente pode estar utilizando a fruta em todos os aspectos, tanto em natura, o suco, a geleia, né, é ótimo para a saúde. Como é que é o trabalho da Emater aqui com essa família? Então, nós aqui em Vale Real trabalhamos as famílias na sua integralidade, né, tanto técnico agropecuário como social, né, e essa família participa do programa estadual da gestão da família, da agricultura familiar, né, então a gente acompanha bem de perto, né, a produção, que em principal é a uva, né, as frutíferas, a uva, também eles têm o pêssego, né, então a gente acompanha nessa caminhada e vemos que a família tem uma sucessão, né, com os filhos estão dando a continuidade a esse trabalho que os pais, né, e os avós iniciaram, né, com a imigração. Então, é muito gratificante, então, vermos o nosso trabalho, esse empenho, né, da família e a continuidade, né, então, dessa produção. Anote os ingredientes para fazer a geleia de uva. Então, vamos iniciar a nossa geleia. Em primeiro lugar, a gente vai usar, né, a uva utilizada é a uva bordô. A gente vai tirar, né, então despencar ela toda, né, para a lavagem, a higienização da fruta. Para ajudar a auxiliar, a higienizar, a gente sempre utiliza uma colher de vinagre, pode ser vinagre branco ou vinagre de maçã, que auxilia também nessa higienização. Após, então, higienizadas as uvas, nós vamos colocar numa panela. Listo. E vai ao fogo. As uvas vão ficar aqui, em média, uns 40 minutos, até ela soltar todo o sugo dela, né. Então, nós vamos deixar ela fervendo, né, apenas a uva. Nós colocamos os três copos de água, né, então acrescentamos e vamos fervendo em média 10 minutos. Vamos passar para o próximo passo. Nós vamos pegar essa fervura da panela e peneirá-la, tá? Ser diferente, então, da maioria das receitas, que nós vamos peneirar, para tirar todo, então... Espremer bem. Pode ser utilizado um espremedor de batatas também, tá? Vai espremer bem o grão da uva. Após, então, toda espremida a uva, né, nós vamos colocar o açúcar, né, as duas xícaras de açúcar, então, isso. Agora, nós vamos passar o processo até tomar o ponto da geleia. Então, após o açúcar ser colocado, nós vamos deixar na panela e mede uns 40 minutos em fervura. Pode criar uma espuma que nós temos que retirá-la, tá? Quando for criando aquela espuma, nós podemos retirá-la com uma espumadeira e sempre deixar ela ali, mexendo, durante esse período. E daí está pronta a nossa receita. E nós estamos aqui com toda a família Bernardi, com essa mesa tipicamente italiana, que nós vamos fazer a degustação da geleia de uva. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe, Pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.t.br E se quiser mandar um recado pra gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural. Arroba.